Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui, gente, com mais um provador. Hoje aqui é a loja, o provador vai ser aqui na loja Reni. Espero que vocês gostem desse provador de hoje. Se você gosta, já te convido a vir fazer parte dessa família. Se inscreva aqui no canal, deixa esse like. Esse like me ajuda muito aqui no canal, gente. Ele me ajuda, o YouTube reconhecer o canal é bom e vai compartilhando pra mais pessoas. Então, não custa nada você deixar esse like aí, tá bom? Então, hoje eu estou aqui com esse provador lindo, maravilhoso, com aqueles looks mais arrumadinhos, estilo social. Então, se você gosta, vai acompanhando aqui comigo, tá bom? E também me segue lá no Instagram aqui que eu vou deixar aqui, tá bom? Então, meus amores, vamos parar de falar e vamos começar aqui com esse provador de hoje. E aqui, meus amores, eu coloquei esse conjuntinho aqui, gente. Cara de riqueza, tá lindo, maravilhoso, num tom cool. Coloquei essa brusinha aqui, ela tem a alcinha mais grossa, dá pra você usar com sutiã. Tem um decote em V e tem esse detalhe aqui. Esse detalhe... Ai, meu Deus. Tem esse detalhe aqui, tá bom, gente? E essa manguinha da Elê que tá uma graça. E veste super bem. Olha pra isso. E essa brusinha aqui, deixa eu ver se ela tá com preços, tá? Calma aí que eu vou virar aqui pra ver, já volto aqui pra vocês, tá bom? Voltei, gente, porque tava muito difícil pra ver. Essa brusinha aqui, eu estou usando ela no tamanho PP e ela tá custando R$89,90, tá bom? Mas olha pra isso aqui lindo. E aqui eu coloquei essa calça, fiz conjuntinho aqui, mas dá pra você comprar as peças separadas. Essa calça veste muito bem, gente. Esse tecido aqui, ele pinica um pouquinho. Pra quem tem aquela frição, ele pinica um pouquinho, tá? Eu sou... Eu tenho essa frição com esse tecido aqui, mas não deixa de ser uma peça muito linda. Tirando isso, tem gente que não se incomoda, né, gente? Mas pra mim mesmo, ele fica pinicando. Não sei se vocês entendem. E essa daqui, essa calça aqui, ela tá vestindo maravilhosamente. Ela tem esse bolsinho. É um corte maravilhoso, gente. Olha pra isso. Tem esse detalhe aqui na frente, esse cordãozinho de marraita. E tem essas miçanguinhas aqui na ponta. Deixa eu mostrar de ladinho. Ela é transparente também, tá bom? Tem elástico atrás. Deixa eu virar aqui as costas. Tá vendo? Muito linda. Fica um comprimento maravilhoso também. E deixa eu ver o valor dela. Ela tá custando R$159,90 e eu estou usando tamanho PP também, tá bom? É que a forma dele é bem grande. Olha pra isso. Fica muito lindo, olha. Tá muito linda essa brusa, gente. As duas peças estão lindas. E aqui eu coloquei essa sandalinha aqui. Esse tamanquinho. Ela tá custando R$179,90. Estou usando tamanho 34. E me conta aí se vocês gostaram desse conjuntinho aqui, gente. Porque tá lindo. Tirando esse... Essa sensação que ele tá pinicando. Mas é uma peça linda. Eu não sei nem como explicar, gente. Eu tenho uma frição a esse tecido aqui, ó. Mas olha que me veste super bem. E vamos aqui pro próximo look. Voltei aqui, meus amores, com esse conjuntinho aqui lindo, maravilhoso. Olha pra isso. Que elegância está esse conjuntinho aqui. Essa brusinha aqui, gente. Ela tem esse detalhe aqui em cima. Essas miçanguinhas. Tem esse decote em V. Eu estou usando ela no tamanho. Deixa eu ver aqui o preço. Eu já falo o preço aqui pra vocês, tá bom? Agora, vamos aqui pra calça. Olha que calça mais linda, gente. Que coisa linda ela está. Olha pra esse detalhe aqui. Muito diferente essa peça. É uma peça elegantíssima. Muito linda mesmo. Olha pra isso. Tem bolso. E essa calça aqui, ela está custando R$179,90. E eu estou usando o tamanho PP. Ela tem um zip aqui lateral, tá, gente? E essa... Tem esse pedaço de pano aqui, que ele... Dessa passada aqui em cima, ó. Você olhando assim, pensa que você está de saia. Mas quando você vir assim, ó. É uma calça. Muito diferente, linda, maravilhosa. E ela não tem bolso. Mas olha o detalhe dessa calça aqui. Me conta aí se vocês gostaram. Eu vou aqui ver o preço da brusinha e já falo pra vocês. Mas olha pra isso, gente. Que linda que ela está. Amei. Muito elegante mesmo. Uma peça super diferente e linda. Amei. Vou ter aqui, meus amores. Essa brusinha aqui, ela está custando R$89,90, tá? Não está uma peça tão cara, não. E eu estou usando ela tamanho PP. Mas ela é um tamanho... Uma forma grande, tá bom? Mas olha pra isso. Que lindo que ficou. Amei. Então, a graça se conjuntiu aqui. Muito elegante mesmo. Aqui com a bolsa de palha. Fica uma graça. Agora que eu verão, uma rasteirinha, tá maravilhoso. E vamos aqui pro próximo look. Meus amores, voltei aqui com esse conjunto aqui, gente. Que conjunto lindo, maravilhoso. Com cara de mulher com milhões na conta. Olha pra isso. Que lindo que ficou. Essa calça veste muito bem, gente. Olha o caimento dessa calça. Que calça elegante, gente. Ela ficou bem comprida aqui em mim. Mas olha o detalhe dessa calça. Olha pra isso. Ela tem bolso. Gente, veste super bem. Ela tem uma cintura bem alta. Ela é um pouco transparente, tá, gente? Mas como eu sempre falo, coloca aquele shortinho da cor da pele que está tudo ok. Mas, gente, repara pra isso. Que lindo que ficou. Amei. Amei demais. E essa calça aqui, eu estou usando ela um tamanho... 36. Ela está custando R$179,90. Está maravilhosa. E é a que eu coloquei com essa brusinha aqui, gente. Ele tem esse portadinho aqui. Tem um decote em V. Sem comentário com essa roupa aqui, gente. Porque está maravilhosa. Está uma peça muito linda. Deixa eu ver se essa brusinha está com preço. Está, deixa eu virar aqui pra ver se eu consigo ver. Ela está custando R$139,90 e eu estou usando o tamanho PT. Mas olha que coisa mais linda, gente. Está maravilhoso. Amei. Olha que elegância está esse conjunto. Essa calça está maravilhosa. Veste muito bem mesmo. E aí, vocês gostaram, gente? Que conjuntinho mais fofo. Muito elegante. É uma peça fina mesmo. Se você está gostando desse provador aqui de hoje, eu já te convido a se inscrever. Deixa o like, tá bom? E compartilha aqui pra nós, tá bom, menina? Porque você só me ajuda aqui no canal, tá bom? Meus amores, voltei agora aqui com essa camisa rosa aqui. Rosa não, gente. Desculpa. Roxa. Está linda, maravilhosa. Vestiu super bem, gente. Olha aqui, eu dobrei essa manga. Ela tem esse botãozinho aqui na manga. Amei. Tem esse detalhe, esses botão braquinho aqui. Mas é uma peça que veste super bem. E aqui eu coloquei esse shortinho aqui, gente. Também gostei dessas duas peças juntas também. Amei. E essa camisa aqui, gente, olha que graça. Ela ficou o tamanho certinho, tá, meninas? Está confortável. E deixa eu ver o valor dela. Eu estou usando ela no tamanho PP e ela está custando R$159,90. E coloquei aqui com esse shortinho aqui, gente. Ele é de like, tá bom? Eu coloquei ele em tamanho 38. Eu fiquei com medo de pegar o 36. Mas como ele é like, eu acho que o 36 ficaria bom também. Para mim, eu pegaria o 36, porque ela dá aquela esticadinha, né? Ela fica mais fochinha depois. E esse shortinho aqui, ele está custando R$99,90. E como eu já falei, esse tamanho é 38. Ele tem a cintura bem alta, tá, gente? Isso é muito bom. Um comprimento também maravilhoso. Olha, atrás veste super bem também no bumbum. E eu amei as duas peças também. E aqui eu estou com o meu mocacete, tá, gente? Que é meu, esse daqui. Mas olha pra isso, que lindo que ficou. Então, meus amores, esse foi o provador de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já te convido a se inscrever aqui no canal. Vem fazer parte dessa família. Deixa esse like e compartilhe bastante, tá bom? E beijo, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Meus amores, voltei aqui com essa lindeza aqui desse conjunto aqui. Olha pra isso. Que coisa mais linda, tá? Esse conjunto, gente. Olha essa brusa aqui. Mas vocês podem usar as peças separadas, tá bom? Olha essa brusa aqui, gente. Que brusa mais linda. Ela tem a golinha. Ela é de prender aqui atrás, tá, gente? Eu não prendi, tá bom? Ela tem essas preguinhas aqui. Tem essa manguinha bufante. Veste super bem, gente. Eu estou usando ela no tamanho PP e ela tá custando R$159,90. Ficou o tamanho certinho. Amei, gente. Do céu. Que coisa mais linda. Deixa eu mostrar aqui atrás. Muito linda. Olha esse shortinho dela aqui. Pra fazer o conjuntinho, mas... Igual eu falei, dá pra usar as peças separadas. Esse shortinho tá maravilhoso, gente. Olha de ladinho. Ele tem botão. Tem esse... Tem botão, gente. Tem esse bolsinho aqui. Tem essa preguinha aqui. Eu achei lindo, maravilhoso. Tem bolsinho atrás. Um caimento perfeito, gente. Amei. Tá muito lindo. Tá um conjunto muito lindo mesmo. Arrasou a loja Remi com as suas peças dessa coleção aqui dessa semana. E esse shortinho aqui, ele tá custando R$179,00. E eu estou usando o tamanho R$36,00, tá? E ele não é curto, tá, gente? Se eu pegar o R$38,00, ele vai ficar muito folgado aqui na cintura. Mas também eu não achei ele tão curto assim. Mas olha a elegância desse conjunto aqui, olha. É muito lindo. Eu amei. Amei. Estou apaixonada por ele. O caimento é perfeito, gente. E aí, me conta se vocês estão gostando desse provador aqui de hoje. O que vocês estão achando das peças. Vai comentando aí, tá bom? E eu vou responder a cada um de vocês, tá? A gente adora ver os comentários de vocês. Então, meus amores, esse foi o último link desse provador de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já te convido a se inscrever no canal. Vai fazer parte dessa família. Compartilhe bastante, tá bom? Isso só me ajuda muito aqui na divulgação do meu trabalho. Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau